Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós temos aqui essa belíssima expressão numérica e vamos trabalhar para determinar o seu valor. Eu vou começar calculando aqui o que nós temos no interior dos parênteses, isso mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho 13 menos 1. Você sabe que 13 menos 1 é igual a 12. Então, eu tenho aqui 12 ao quadrado, é isso que eu vou escrever na próxima linha. Veja só, perceba que como o resultado aqui foi apenas o número 12, eu já não precisava mais de colocar os parênteses. Vamos continuar trabalhando. Como eu falei para você, a gente vai dar atenção aqui para o que a gente tem mais internamente. A gente tem esses parênteses aqui localizados internamente em relação a esses colchetes. Vamos trabalhar com o que a gente tem bem aqui. Dentro desses parênteses, a gente tem aqui uma potência. Vamos cuidar dela primeiro. Observe que 3 elevado a 2, isto é, 3 ao quadrado, é o mesmo que 3 vezes 3, então, é igual a 9. Aqui está. Então, essa primeira linha aqui apresenta uma expressão que é igualzinha a essa expressão que nós temos aqui embaixo. E vamos continuar trabalhando. Eu vou continuar trabalhando com o que nós temos aqui dentro desses parênteses. Dentro dos parênteses, nós temos aqui 81 dividido por 9, menos 8. A prioridade aqui vai ser da divisão. Eu não posso fazer 9 menos 8. Nesse tipo de situação aqui, a prioridade é da divisão. Então, vamos fazer 81 dividido por 9. 81 dividido por 9 é igual a 9. Até porque 9 vezes 9 é 81. Então, 81 dividido por 9 é igual a 9. E esse menos 8 eu vou repetir. Aqui está e vamos em frente. Muito bem, observe que agora, entre os parênteses, nós temos apenas 9 menos 8, que é igual a 1. Eu vou colocar esse resultado aqui abaixo e eu não preciso mais de parênteses. Vamos agora olhar para o que nós temos aqui dentro desses colchetes. Eu tenho aqui uma multiplicação, tenho aqui uma adição, tenho aqui uma divisão, tenho uma potência e tenho uma raiz quadrada. Eu vou começar dando atenção aqui para a raiz quadrada. Observe que a raiz quadrada de 64 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 64. Isto é, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Logo em seguida, eu tenho aqui 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, essa potência, corresponde ao resultado de 2 vezes 2 vezes 2, isso mesmo. Uma multiplicação com três fatores repetidos. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. A gente pode dizer que 2 elevado a 3, isto é, 2³ é igual a 8. É isso que eu vou colocar bem aqui. Beleza? O que sobra ainda é mais 1 vezes 3. Eu vou ajustar a posição disso aqui. E nós estamos quase concluindo. Eu vou continuar dando atenção para a expressão que eu tenho aqui dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes eu tenho essa adição, essa divisão e essa multiplicação aqui. Aqui nós vamos ter que dar atenção primeiro para a divisão ou para a multiplicação. Depois que a gente conseguir o resultado dessas duas operações aqui, aí a gente pode fazer a adição. Acompanhe. 8 dividido por 8 é igual a 1. E a este 1 a gente vai adicionar o resultado de 1 vezes 3. 1 vezes 3, é claro, é igual a 3. Agora nós já estamos concluindo aqui o valor da expressão dentro dos colchetes. É claro que 1 mais 3 é igual a 4. É isso que eu vou escrever bem aqui. E eu vou trazer o restante da expressão aqui para perto. Então, aquela expressão toda inicial se reduziu apenas 12² dividido por 4 mais 6². Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou trazer o resto da expressão aqui para cima. Muito bem, nós temos aqui uma divisão, uma adição, mas aí a gente tem algumas potências. A prioridade é das potências. Veja só. Aqui eu tenho 12². É o mesmo que 12 vezes 12 e é igual a 144. A gente vai ter que dividir por 4, mas primeiro eu vou dar atenção para essa parte aqui. Eu tenho outra potência, que é 6². 6² é 6 vezes 6 e é igual a 36. Aqui a gente tem uma divisão, aqui a gente tem uma adição. A prioridade agora vai ser da divisão. Então, vamos dividir 144 por 4. Realizando essa divisão aqui, você encontra 36. Então, ficamos com 36 mais 36 daqui. Beleza. Sendo assim, o resultado final corresponde a 36 mais 36. Ou seja, o resultado final é 72. Vamos revisar aqui rapidamente o que a gente fez. Na primeira linha, eu olhei para as expressões mais internas entre os parênteses. Aqui dentro dos parênteses, eu tinha 13 menos 1, que é igual a 12. Então, eu escrevi 12². Aqui dentro dos parênteses, eu dei atenção primeiro para essa potência, 3², que é igual a 9. O restante eu só repeti. Eu continuei trabalhando aqui com o que eu tinha dentro dos parênteses. Nesse caso, eu tinha uma divisão e uma subtração. A prioridade era da divisão. 81 dividido por 9 é 9. Eu escrevi bem aqui. Repeti todo o restante. Continuei trabalhando com a expressão aqui dentro dos parênteses. Por exemplo, 9 menos 8 é igual a 1. Foi o que eu escrevi bem aqui. O restante eu só repeti. Como a gente chegou no resultado final da expressão dentro dos parênteses, perceba que eu não precisei mais colocar os parênteses bem aqui. Sendo assim, eu comecei a trabalhar com a expressão aqui dentro dos colchetes. Eu percebi a presença aqui de uma raiz quadrada e de uma potência. Eu calculei primeiro a raiz quadrada e a potência. A raiz quadrada de 64 é 8. E 2³, 2³, também é 8. O restante eu só repeti e ajustei aqui a posição. Aí, dentro aqui dos colchetes, eu fiquei com a adição, uma divisão e uma multiplicação. Eu tinha que fazer primeira divisão, eu tinha que fazer primeira multiplicação. E depois de obter os resultados, aí sim eu poderia somar. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 3 é 3. Finalmente, 1 mais 3 é 4. E como 4 é o resultado final da expressão dentro dos colchetes, eu já coloquei aqui sem a necessidade de escrever os colchetes de novo. O restante eu só repeti. Trouxe a expressão aqui para cima. E agora, eu olhei para cá, eu vi que tinha uma divisão, uma adição e algumas potências. A prioridade era das potências. 12² é 12 vezes 12, é 144. 6² é 6 vezes 6, é 36. Pronto. Nessa linha aqui, eu fiquei apenas com uma divisão e uma adição. A prioridade era da divisão. 144 dividido por 4 é 36. E então, eu fiquei finalmente com uma simples adição. 36 mais 36, que é 72. Então, esse tipo de exercício serve para que a gente treine uma série de conceitos. Serve para que a gente treine potência, serve para que a gente treine raiz quadrada, serve para que a gente entenda a ordem correta das operações, quem tem prioridade, qual é a operação que deve ser realizada primeiramente. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ele foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Eu fiz assim, passo a passo, para que as pessoas que estão começando a aprender pudessem acompanhar com mais tranquilidade. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu resolveria essa expressão numérica. Eu começaria fazendo logo assim. 13 menos 1 é 12, e 12² é 144. Eu colocaria logo esse resultado bem aqui. Esse 144 vai ser dividido pelo resultado dessa expressão aqui entre colchetes. Depois que eu fizer essa divisão, eu vou somar com o resultado de 6². Mas, espere um pouco. 6² é 6 vezes 6, que é igual a 36. Pronto. Dentro desses colchetes, eu tenho essa expressão aqui, que envolve essa expressão entre parênteses. Eu posso calcular logo, do jeito que as coisas estão aqui, todas as potências e raízes quadradas sem problema. Veja só. A raiz quadrada de 64 é 8. Aqui está. Porque 8 vezes 8 é 64. Agora, 2³ é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Muito bem. Eu tenho essa expressão aqui entre parênteses. Ela vai ser multiplicada por 3. Eu vou repetir esse 81 aqui. Ele vai ser dividido pelo resultado de 3². 3² é 3 vezes 3, que é igual a 9. Eu vou fazer essa divisão e depois vou subtrair 8. Então, a expressão original é igual a essa aqui da segunda linha. E vamos lá. Vamos trabalhar mais. Eu vou repetir aqui 144. Ele vai ser dividido pelo resultado da expressão entre esses colchetes. Ela vai diminuir um pouco. Vou colocar esse outro aqui, bem aqui. Vou repetir aqui mais 36. E vou trabalhar um pouco aqui com a expressão dentro dos colchetes. Não tem problema eu fazer primeiro essa divisão aqui, não. 8 dividido por 8 é igual a 1. E a esse valor eu vou adicionar o produto dessa multiplicação aqui. Mas para fazer essa multiplicação, é mais fácil se eu conhecer o resultado dessa expressão aqui entre os parênteses. É por isso que eu vou fazê-la primeiro. E dá para fazer com cálculo mental. A prioridade aqui é da divisão. 81 dividido por 9 é 9. E 9 menos 8 é 1. Então, ficamos com 1 multiplicado por 3. Ótimo. Agora, veja só. Eu tenho aqui 144 dividido pelo resultado dessa expressão aqui dentro dos colchetes. Aqui é a prioridade da multiplicação. Uma vez 3 é 3 e 3 mais 1 é 4. Então, fico com 4 bem aqui. Como este é o resultado final, nem preciso mais de colchetes. Não posso esquecer que vou adicionar 36 unidades em um certo ponto. Então, o resultado aqui dessa expressão entre colchetes é 4. Aqui eu tenho uma adição e uma divisão. A prioridade é da divisão. Dividindo 144 por 4, eu encontro 36. Finalmente, adicionando 36 mais 36, eu encontro 72. 72 é o nosso resultado final. Então, resolvendo assim, eu ocupo menos espaço, mas eu já tenho que ter uma segurança maior acerca da ordem das operações. Eu tenho que saber o que eu posso fazer primeiro. Então, inicialmente, eu calculei todas as potências e raízes quadradas. E depois eu fui trabalhando, lembrando, a prioridade das operações. Por exemplo, aqui dentro desses colchetes, eu tenho uma adição aqui. As parcelas serão 8 dividido por 8, que é 1. E o resultado dessa multiplicação aqui, por 3, né? Para fazer essa multiplicação por 3 aqui, seria bom que eu conhecesse o resultado dessa expressão entre parênteses. A expressão entre parênteses é igual a 1. Uma vez 3 é 3. Então, eu conheci as parcelas. Essas parcelas eram 1 e 3. 1 mais 3 é igual a 4. Como esse era o resultado final aqui da expressão entre os colchetes, eu não precisei mais deles. Então, trabalhando assim, a gente agiliza as coisas. Mas é claro que eu não explico assim para quem está começando, né? Eu explico passo a passo, como eu fiz no início. Como eu disse, esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, como sempre, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo, que você compartilhe o vídeo, ok? Se você quiser continuar praticando, você pode tentar calcular o valor dessa expressão numérica aqui. Então, você tem aqui ao lado essa linda expressão numérica. Se você quiser continuar treinando, lembre-se, a prática leva à perfeição. Se você quiser continuar treinando, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, o gabarito, a resposta para o valor dessa expressão numérica aqui. Eu espero que você tente fazer. Eu vou torcer para que você consiga. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus